Bom dia, pessoal. Beleza? Então, a nossa palestra vai abordar três pontos principais. Então, a gente vai falar dos problemas recorrentes, né? Que a gente sofre conforme uma aplicação Rails vai crescendo, as regras de negócio vão ficando mais complexas. E aí a gente vai passar o que a gente pode usar de abstração, né? Para evitar esses problemas e qual foi a solução que a gente utilizou para tratar esse problema aí. Bom, primeiro para me apresentar, sou Henrique Poyan, faço parte do time de engenharia da Rapidoo, sou engenheiro de software lá e sou fácil de deixar feliz, só me chamar para comer uma pizza, comida japonesa, tá beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu trabalho junto com o Henrique na Rapidoo, sou co-fundador e CTO. E, bom, eu estou tentando ganhar o hobby de fazer palestra, então se eu travar, por favor, não me julguem. Legal. Então, um pouquinho sobre a Rapidoo. A Rapidoo, ela existe para fazer a vida dos pequenos empresários brasileiros bem melhor. Como que a gente faz isso? A gente tenta ser parceiro deles, a gente melhora a qualidade do trabalho deles, deixando eles mais profissionais e o dia a dia dele mais fácil. E, para fazer isso, a gente oferece um serviço digital, uma plataforma para emissão, controle, cobrança e antecipação de boletos. Vamos falar, então, um pouquinho sobre alguns problemas que geralmente acontecem em uma aplicação Rails, conforme a aplicação vai crescendo, e que é relacionado à organização de código. Então, aqui eu peguei, conforme eu estava fazendo pesquisa para essa palestra, eu vi que tinha algumas reclamações sobre o Rails que era bem frequente. Então, para explicar um pouquinho sobre essas reclamações, eu vou contar uma historinha. Aqui a primeira é, Rails é divertido no começo, mas torna difícil de manter. E por que isso daí acontece? Então, quando a gente começa a nossa aplicação Rails, é muito fácil você criar os primeiros models, os primeiros controllers, as views, tudo se encaixa perfeitamente, um pouco de magia, não é tudo que a gente entende, mas ele funciona. E é muito fácil colocar um app em produção, ver ele ali realmente funcionando. Mas, depois de um tempo, a gente começa a perder essa velocidade que a gente tinha no começo. A gente começa a ver que a gente está gastando muito mais tempo para fazer um teste, para conseguir debulgar a nossa aplicação, para achar onde estão as coisas. E isso geralmente acontece, e aí a gente vai atrás de alguma solução. E a solução que a gente encontra é o Fat Model Skinny Controller. Então, a ideia é a gente tirar toda a nossa lógica do controller e passar para o nosso model. Isso daí até funciona no começo, mas depois de um tempo, a gente percebe que o controller já não é mais o problema, o problema é o nosso model, que está cheio de callback, está cheio de regras de negócio, cheio de validação, cheio de regras de negócio que chamam outros models, que também tem callbacks, que também tem um monte de validação, e cada vez vai ficando mais complicado testar a nossa aplicação. E isso daí é o caso do God Model. E aí a gente percebe que o problema é que é difícil de você separar a responsabilidade das nossas classes. Por mais que a gente tirou a lógica de negócio, o nosso controller ainda faz muita coisa. Então ele recebe a requisição HTTP, faz parte de alguns parâmetros, chama as operações, tem o Strong Parameters, e no nosso model ele faz a persistência, tem as regras de negócio, faz validação. Então isso daí torna bem difícil de seguir o princípio de responsabilidade única. E tudo isso daí acontece por quê? Porque a forma que o RailsWay fala é que a gente deveria colocar toda a nossa regra de negócio dentro do model. Então isso daí acaba levando a uma confusão de, pô, aonde que eu coloco? Tem algumas regras que nem fazem muito sentido estar dentro desse model. Só que a gente não sabe onde colocar, porque olhando para a estrutura do Rails, ele já parece ser bem enxuto, parece que ele já se encaixa ali tudo certinho. E aí como é que a gente pode fazer para tentar evitar esses problemas? Que são, pô, muita lógica no controller, aí depois a gente passa tudo para o model, o model começa a ficar gigante, muita responsabilidade. Muito fácil, cria mais classes. É algo que, quando você começa a mexer com Rails, não é algo assim que passa muito fácil pela sua cabeça, porque ele já te dá a estrutura ali. Mas criar mais classes só não é tão simples, né? Aonde que a gente cria essas novas classes? Bom, essa daqui então é o ciclo de vida de um request. Então ele vai bater ali no roteador, vai chamar o controller, o controller vai chamar o model, que vai bater no bloco de dados, trazer algum dado para nós, e nós vamos exibir esses dados na Vue. Esse daí é o básico do Rails, né? E aí pensando, pô, aonde que a gente vai colocar nossas classes? A gente pode sim criar ali uma camada entre o nosso controller e os nossos models e nossas Vue. Legal? Mas também não é tão simples. Quais novas classes a gente vai criar? Como que a gente vai distribuir melhor as nossas responsabilidades? E aí para isso a gente pode usar alguns padrões, né? Então agora eu vou falar um pouquinho de como que esses padrões, como que você consegue dividir a responsabilidade entre esses padrões. O primeiro padrão é um service object. O que é um service object? Bom, ele é bem conhecido aí na comunidade Rails, que é a primeira camada ali que você cria. e ele é responsável por implementar uma interação do usuário com a sua aplicação. Exemplos que é fácil de você implementar no service object. Então tem a parte de autenticação, você emitir um boleto, você fazer uma transferência bancária, você criar um novo usuário, você criar uma nova empresa. Tudo isso daí pode ser... São todas as regras que você pode extrair do seu model e passar para um service object. Aqui tem um exemplo, então, que seria basicamente, imagina que a gente tem um método no nosso model user que é de autenticar. A gente poderia extrair essa regra do nosso model user para um service object. Aqui, então, ele está recebendo um usuário, o nome dessa classe é userAuthenticator, e ele vai autenticar, basicamente verificar se a senha que o usuário passou para a aplicação, é a mesma que a gente tem salva na nossa base na hora que a gente criou o login para esse usuário. E aí, o nosso controller, a gente pode simplesmente chamar essa nova classe para autentificar o nosso usuário. Então, bem simples. O próximo, que também é bem conhecido, é form object. A ideia do form object é que ele valide os inputs do usuário na aplicação. Então, com ele, a gente já consegue tirar algumas validações do nosso model. E ele também pode ser responsável por tirar, você não precisa mais do strong parameters, porque agora ele que vai tratar isso. Também tem a parte de, se você precisa persistir dois models ao mesmo tempo, você também pode simplesmente tirar essa responsabilidade do model, que eu não sei nem como ficaria, e passar para esse form object. Então, ele fica responsável por fazer isso. E aqui tem um exemplo, então, que é um exemplo bem clássico aí, que é o registration form, né? Que toda aplicação web, a maioria, pelo menos, tem. É um cadastro, que aí ele vai receber o nome completo do usuário, o nome da empresa, o telefone e o e-mail. Aí ele vai fazer a validação, ele está incluindo ali o active model, model para conseguir fazer as validações e receber os parâmetros ali através do assessor. E vai implementar um método save, que aí ele vai verificar, se tiver válido, então ele vai criar uma empresa primeiro, e em seguida vai criar o usuário para essa empresa. E o legal ali é que ele também está fazendo parte dos parâmetros, porque a gente recebeu o full name. E ali embaixo está, e para criar o usuário, ele recebe o primeiro nome e o último nome. Então, tudo isso daí a gente já poderia extrair também do nosso model, poderia tirar algumas resolvidas do nosso controller e passar para um form object. Como que a gente usa esse form object? A gente pode, para fazer o new, para começar um novo formulário, e também na hora de salvar, que aí fica bem mais simples. Antes, toda aquela regra de negócio provavelmente estaria aqui. Acho que é mais fácil de testar também. E o próximo aqui é um policy object. O policy object é responsável pelas regras, por validar regras de negócio. Ele é muito utilizado para autorização. Então, esse usuário, ele pode fazer isso ou não pode fazer isso? E aí, enquanto o form object valida o input que está vindo do usuário, o policy object valida realmente a regra de negócio. E aqui é mais uma forma também de a gente tirar a responsabilidade do nosso model. Então, aqui tem um exemplo, que é um client policy, que ali ele vai receber o current user e o resource, e vai verificar se esse usuário, ele pode moderar esse usuário. Então, se ele for admin, ele pode, se não, ele tem que ser o moderador desse recurso. E como que a gente usa isso? Bom, no nosso controller, a gente pode usar simplesmente distanciando, igual as outras classes que a gente já mostrou. E a gente também já tira essa responsabilidade do nosso usuário. E o legal desses padrões é que você consegue utilizar ele junto. Então, você pode ter um service object, que aí vai chamar um form object, que aí vai chamar um policy object, e aí você consegue ir distribuindo melhor as responsabilidades da sua aplicação. Legal. E tem muitos outros padrões também, só que a gente vai só ficar com aqueles ali por causa de questão de tempo, mas vale muito a pena ver esses outros aí também. Então, aqui, o que a gente conversou foi, bom, sair basicamente do Railsway, criando novas classes, e para criar essas novas classes, a gente pode seguir alguns padrões, que é o service object, form object, policy object, e tem alguns outros também, que te ajudam nessas convenções para você saber aonde distribuir melhor a responsabilidade da sua aplicação. Mas aí, um problema que geralmente acontece é que cada um acaba implementando a interface dessas novas classes do seu próprio jeito. Então, não tem um padrão dentro da aplicação. Cada service object que você for usar, ele vai retornar uma coisa diferente. Cada, a forma que você chama eles é diferente. E você também, tipo, ah, como que eu faço uma estrutura de pastas? Tipo, vai ser simplesmente eu vou criar uma pastinha service object, uma pastinha form object, uma pastinha policy object, coloco tudo junto em um diretório só, como que eu faço isso? E aí, para tentar resolver isso, a gente optou utilizar o Trailblazer. Boa. Bom, o Trailblazer tem alguém que está usando aqui em produção, tem um projeto pessoal, já viu como é que é? Bom, então vai ser bom para passar essa parte. Então, o que ele é, né? Então, ele é uma gem, que com ele a gente carrega um framework para adicionar mais essa convenção dessas abstrações, né? Então, a gente vai estruturar ela melhor e como a gente padroniza a criação delas, né? E o que ele fornece para a gente? Essa arquitetura de alto nível, né? Então, ele vai estender o MVC, adicionando mais uma camada, né? Mas para a gente entender melhor, então, que nem o Rafa passou aquele modelinho. Então, ele vai atuar naquela camada mesmo que a gente já colocaria o Service Object, Form Object, né? Então, ele vai atuar nesse meio aí, padronizando e adicionando mais uma estrutura. E como a gente instala já a cama gem, a gente pode carregar ele completo ali em cima, ou para quem quiser fazer um teste, ver como é que é, dá para carregar só um esquema de operation, que a gente vai explicar agora mais para frente. Bom, primeiro ponto de estrutura, como que ele vai estruturar a nossa aplicação, né? Então, ele vai, a gente fornece essa estrutura de concepts que a gente vai deixar, separar nossos domínios dentro desse diretório, né? A gente pode ter lá um domínio de transferência bancária, por exemplo, e dentro desse domínio a gente vai deixar toda a nossa parte de tecnologia. Então, isso pode ser nossas regras de negócio e as outras abstrações que a gente vai usar. Bom, então, como ele define essas abstrações, né? Dentro do Trailblazer. Nós separamos essas cinco, mas tem mais, essas aqui são as principais, porém, questão de tempo também e do que a gente, quais a gente desenvolveu melhor, a gente separou essas três do começo, que é até o que a gente está usando em produção hoje. Então, a gente sempre vale lembrar agora que quando a gente falar de uma operation, ele vai ser um service object, vai ter as mesmas funções ali, um contract vai ser um form object e o policy vai funcionar justamente como policy object também. Vamos lá. Então, para a gente ter uma visualização melhor do Trailblazer também, essa imagem ajuda bastante. A gente vai explicar agora cada ponto ali, então, como funciona. Então, primeiro essa operation. Então, o que ela faz? Lembrando a ideia do service object, né? Ela, então, ela vai ficar com as regras de negócio e ela vai orquestrar todas essas outras abstrações dentro dela ali. Então, lembrando de novo. E como ficaria esse arquivo, né? Essa operation. Então, a gente deixou um modelinho aqui que ele vai ter essa estrutura diferente aqui no início. São os steps. E só para passar o contexto direito, né? Como a gente pegou esse exemplo de uma criação de boleto, né? Que até é uma regra de negócio nossa da Rapidoo, que a gente faz essa missão de boleto também. A gente pegou esse exemplo aqui como funcionaria, né? Primeiro são os steps, que são os métodos que a gente vai chamar. Ele vai seguindo a ordem. E, por exemplo, tem cada método aqui que a gente vai chamando aqui embaixo, né? E a gente também espera receber um options, que é um retorno que o Trailblazer dá para a gente em cada step desse. Que aí ele é um objeto tipo hash que a gente consegue ir passando informação para cada método, conforme vai seguindo. E um conceito muito bacana do Demooperation é que ela segue esse railway-oriented programming, né? Que acho que o pessoal que manja mais de linguagem funcional, né? Deve estar acostumado já com essa ideia de pipes, né? Ou, quer ver? Vou explicar melhor aqui. Então, a gente pode separar entre um caminho feliz e um caminho triste numa operation. E aí como isso é feito, né? Primeiro pelo caminho feliz. Então, vamos lá, tudo beleza. Então, numa operation, lembrando os steps, então a gente vai instanciar um boleto. Então, estamos no caminho feliz. Próximo passo, a gente vai gerar um número de documento único para ele. Lembrando que um step pode retornar true ou false também. Então, beleza, retornou true. Próximo step, a gente vai tentar persistir esse boleto. Deu certo. Beleza. Então, a gente vai conseguir gerar ele em nosso provedor. Mas, no caminho triste, vamos ver como que acontece isso, né? Então, vamos lá de novo. A gente vai criar nosso boleto, instanciamos ele. A gente vai gerar esse número único. Vai tentar salvar, persistiu, certo? Ah, errado. A gente vai tentar persistir. E aí ele deu algum erro, ele vai passar para outro pipe. Entendeu? Vai passar para um happy path. E aí ele vai seguindo todos os steps que tiverem esse failure. Então, a gente pode alterar um step para ele ser um step e retornar true ou false. O failure, quando ele cair para o unhappy path. E o success, ele sempre vai dar sucesso. Então, mesmo que ele caia também nesse unhappy path, ele nunca mais vai voltar ali para o success e o step normal. E agora, então, um contract. Como que uma operation vai orquestrar esse contract? E o que ele é responsável? Ele, então, ele é um form object. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai validar dados arbitrários ou o estado do objeto. Como se fosse um form object. E a cara dele no trailblazer, o formato. Então, a gente vai ter as properties, que a gente vai esperar. Por exemplo, no criação de boleto, o mesmo exemplo ainda. A gente vai esperar o valor dele, o número de documento, os parâmetros básicos. A gente pode fazer as validações também. O que a gente quer validar, ele segue o princípio do Active Record. E também as nossas validações sintonizadas. E caso alguma falha, a gente consegue também já ter um formato padronizado para adicionar erro. Então, a gente consegue ir juntando todos os erros para retornar isso depois. Só como esse retorno funciona. Então, lembrando que a operation vai orquestrar esse contract. E como que isso vai acontecer? Então, a gente adicionou essa parte nova aqui na nossa operation, esses steps novos. A gente não está mais persistindo direto como a gente fazia. A gente vai fazer isso através do form object agora. Então, vamos lá de novo nos pipes. Então, a gente vai instanciar o boleto. Agora, a gente vai então instanciar o nosso form object, o contract. E aí, beleza. Aí, lá dentro, a gente, ao chamar esse step de validação, ele vai rodar as validações dentro do contract. E aí, como a gente está no caminho triste aqui, deu erro. Então, a gente pode também validar para esse lado. A gente pode ver que, como ele deu erro na validação, ele já vai pular os outros steps aqui, que seria gerar um número único e até de persistir. Então, ele já cai, já retorna erro para a gente sem quebrar a nossa aplicação também. E agora, o policy. Também orquestrado pelo operation. Então, ele segue os conceitos que o Rafa falou também. Então, ele vai, seria permissionamento e validação de só que de regra de negócio, né? E como que a gente está usando ele aqui, também a cara dele. Então, a gente pode seguir a estrutura que o point mesmo usa, de criação de classe de uma policy. E aí, então, aqui nesse caso, a gente está esperando um current user e um objeto ali, boleto. E aí, a gente tem um método também que vai validar se a gente pode realmente criar um boleto. E aonde que essa policy vai entrar no nosso operation também, né? Então, ele vai entrar nesse step aqui. Vamos explicar melhor ele de novo no nosso pipe aqui. Então, eu vou instanciar um novo boleto. E aí, vai cair ali no meu policy, né? E aí, caso eu chame, eu vou instanciar ele aqui, então, eu passo o meu policy que eu quero e o método que eu quero que ele chame, né? A validação que ele vai fazer. E aí, nesse caso, não era autorizado. Então, lembrando, ele já vai cair no happy path lá e já vai retornar o erro. Não deixando eu criar esse boleto, né? Beleza. E, então, agora, o principal Trailblazer, então, que era o nosso objetivo também de deixar um skinny model, um skinny controller. Então, vamos ver como ficou o model agora. Que ele também vai orquestrar. Aqui, skinny model. Então, o que é que o nosso model vai ser responsável agora? Ele vai ser responsável apenas pelas... Relacionar as outras tabelas. A gente pode colocar as constantes ali relacionadas ao nosso domínio. Adicionar alguns scopes. E métodos simples relacionados ao nosso domínio, né? Agora, então, controller, né? Como que a gente vai chamar toda essa cadeia a partir do operation? Então, também, vamos atingir nosso objetivo de um skinny controller. E, ao chamar, então, action de create, ele vai... a gente consegue chamar, então, nosso operation aqui, como se fosse um service object. E, passando os parâmetros que a gente precisa, aqui seria utilizado para a policy, né? E o legal do Trailblazer, então, quando a gente chama operation, a gente vai ter um objeto que vai ser tornado padronizado. Então, e esse objeto também tem os métodos próprios dele, por exemplo, um success que tem no Trailblazer, que aí ele vai verificar esse objeto e ver se está... Mostra uma mensagem de sucesso, ou se ele cai num... Também, o que ele vai renderizar no controller, né? Se é uma mensagem de erro. E essa mensagem de erro, lembrando, vai estar... Vai ser tudo que ele juntou ali dentro do contract, né? Nosso form object. E aí, beleza? Então, a estrutura como ficou desse exemplo agora, de uma criação de um boleto. Lembrando, estamos dentro de concepts, nosso domínio vai ser o boleto. E quais são as nossas tecnologias aqui? Então, primeiro a gente criou nosso operation, vai ficar aqui dentro do diretório dela, o create do operation. Onde que a gente validou? A gente criou o contract e o form, o contract de create. E a nossa policy, a policy de create. Tudo organizadinho ali. Então, o que a gente... Usando, a gente está usando na Rapidua já há quase três anos, o Trailblazer. O que a gente levantou desse tempo, né? Então, esses foram os pontos. A documentação dele é muito bacana. No próprio site do Trailblazer, bem completo. Desde todas as versões, até o que eles poderiam lançar também. O que ele te ajuda na organização do código. Realmente, essa parte de padronização é muito bacana. Então, você sabe o que esperar do código. No Code Review, isso vai ajudar muito. Porque já está tudo certinho ali, você já, pela documentação, sabe o que seguir. E, realmente, você usa quando quiser. Eu posso só usar uma operation, posso usar um contract só para validar o que está vindo. Isso é muito bacana, é bem maleável. E, essa parte também, né? Só tem coisa boa. Então, a gente tentou levantar o que dói, assim, também, o que a gente vê de problema. Para quem usar o Trailblazer há um bom tempo, assim, já desde a primeira versão, teve uma quebra da API. Então, mudou um pouco a sintaxe. E, com isso, dá para rodar ainda, quando se atualiza, mas aí, até o que a gente faz com o tempo, né? Conforme a gente vai, passa por aquele domínio, a regra de negócio, a gente vai refatorando para a nova, né? Que quebra, como a gente chama, uma operation. O contract, ele era dentro já de uma operation mesmo, no mesmo arquivo. Tem umas boas mudanças aí. E, até no próprio livro do criador Trailblazer, ele está na versão 1 ainda, os exemplos. Mas o conceito é o mesmo, né? E tem esse ponto também, mais coisas para aprender. Então, é mais uma curva de aprendizado ali. E, mais uma dependência no seu projeto. E, é a única opção? É, conforme... Quando a gente começou, não tinha ainda muitas opções, pelo menos, a gente não achou muitas opções. Hoje, já tem algumas gens que já fazem implementação de Service Object, de Form Object, de Polis, tem o Bandit, que é famosa. E, além disso, tem o Dry, né? Que ele é uma coleção de várias gens aí, é bem bacana. Vários conceitos que o Trailblazer usa. O Dry também já tem uma gens separada. Então, a parte também de operation, naquele esquema lá dos steps. Form Object, que faz validação. Tem até um Type System também no Dry, que você consegue utilizar ele junto também com o Trailblazer. Ah, então eu não quero utilizar as validações do Active Model. Eu posso utilizar o Dry ao invés. Você consegue colocar um Type System dentro do Trailblazer, utilizando o Dry também. Para você validar os seus parâmetros ali, se eles são daquele tipo que você espera. E seria bem legal ver até alguém fazendo a mesma apresentação, só que utilizando o Dry ao invés do Trailblazer. Bom, e para quem quiser saber mais também, a gente tem a, como a gente disse, tem o próprio site do Trailblazer. Essa é a cara dele aí. Então, para quem precisar, tem desde a versão 1, tem a versão atual e o que ele pretende lançar também, que está muito bacana a documentação deles. E também tem o chat do pessoal lá mesmo, até o próprio criador do Trailblazer está aí, é ativo na comunidade. E esse livro também que eles fornecem de graça, quem quiser baixar, dá uma olhada, que ele engloba bem esses aspectos. Lembrando que está na versão 1, mas é legal para você entender os conceitos ali. E? Alguém pegou a referência aí? Bom, então a revisão do que a gente falou. Então, a gente listou os problemas que a gente encontra geralmente na aplicação Ruby, Run Rails, aquela parte muito lógica no controller, o FAT model, God model, também tentar seguir o princípio da responsabilidade única, quais os padrões que a gente pode fugir do Railsway. Então, a gente explicou lá todos os objects, service objects, form objects, e o Trailblazer, né? Com a estrutura dele lá, o que ele considera um object, um contract, estrutura de dados do Trailblazer, e como a gente conseguir organizar nosso código, como a gente atingir esse objetivo da nossa aplicação. E aí? Muito obrigado. Alguma dúvida? Obrigada. 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 Então, é até me seguro, porque quando a gente chama o operation, a gente sabe exatamente o que está rodando, não tem nenhum callback escondido ali no model, seria nesse sentido, você diz. É, a gente já empacotou tudo o que a gente precisa fazer, por exemplo, para criar um boleto. Então, não vai ter nada inesperado ali. Mas se eu fosse partir para o módulo, essa regra estaria saindo do outro lado, né? Isso, ele criaria um objeto sem nenhuma validação ali. A ideia do Trailblazer era justamente essa, que o seu módulo seja muito só ali, refletindo a sua tabela do banco de dados, né? Então, quanto menos coisa tiver no seu módulo... Legal. Mais alguém, mais alguém? Quem que vai usar a cerveja? Boa? Bacana. Bom, se alguém quiser aí também... Vocês conseguiram migrar todo o projeto, ou vocês decidiram, tipo, vamos usar aqui, por exemplo, o negócio de vocês aí, geração de boleto é uma coisa complexa. Mas, sei lá, provavelmente você deve ter outros objetos, os modos que fazem só um grude, que é um negócio bem em Rails, que o Railsway resolve bem. Você tem alguma regra para saber, tipo, o que vai aqui no BIOS, ou se fala não, convertir todo o projeto, por questão de padronização mesmo. É bem no overhead, né, que você colocou de adicionar isso daí. Então, como você... O que o próprio Trailblazer sugere, é que você começa aos poucos, né? Então, você vai migrando o que você precisa. Pô, você vai pegando aqueles God Model gigante, vai quebrando eles em Operations, em Formio, e tal. Quando a gente começou, a gente já começou quase no Trailblazer. A gente implementou meio que um service, uma pastinha de services, e aí já viu que não ia ficar muito padronizado, que ia surgindo diferentes regras de negócio. Aí a gente foi migrando aos poucos para o Trailblazer. Mas a ideia é que toda a sua regra de negócio esteja no Trailblazer. Porque daí também, você não vai ter dúvida na hora que... Ah, eu comecei utilizando o meu Model, mas agora eu preciso adicionar mais uma validação. Você não vai ter dúvida se você vai colocar no seu Model, porque ela é uma validação simples. Você já sabe que não, ela deveria ficar no Trailblazer. E aí fica mais fácil também de o time também seguir as convenções. Você está usando o Cells também? Cells? Não. Não? Não. O Cells é a nossa... Mas vocês fazem mais... A ativação Rails de vocês é mais API mesmo, ou ela tem front? Tem front. Tem front. A regra da View, a gente costuma jogar dentro para o Helper. Não é ideal, porque os métodos são globais. Vocês estão globais? Com qual versão do Rails? 5.2.3, né? Aqui é aquele Components, né? É bem interessante, né? Que ele tenha um componente no estilo bem similar ao React, ao View. Acho que é uma solução bem razoável. Não sei se você viu, não sei se... Acho que é ProSingo já. Esse Rails Components que é uma rede que o próprio GitHub usa. Boa. Mas é porque na View eu acho que é onde tem mais opções. Isso daí é na View. Ah. E se o seu código é simples, às vezes o Helper resolve. Mas assim, o Helper também começa a ficar ruim, né? Nesse objeto complexo, porque ele... É, como a gente tem essa camada, como a gente tem essa camada, também a gente pode ir também implementando também, conforme vai ter essa necessidade também, né? Nesse lado aí. Vocês comentaram que tem muita diferença do V1 para o V2, mas que você pode ir aos poucos. Você consegue ter as duas? O V1 e o V2 ao mesmo tempo no seu projeto? Consegue. A gente segue até essa linha, por exemplo, quando a gente vai atualizando aos poucos mesmo. Ele não quebra realmente. Por exemplo, até o objeto que uma operation retorna é diferente. Aquele código que você colocou lá, que tinha um, um, dois, o versionamento, aquilo é versionamento do... Isso. Também, é. É. Ou é uma coisa de vocês? Não, também, não. É o versionamento dele mesmo. Então, a gente está usando a segunda versão, diferente da primeira. Então, aí, esse objetivo. Mas a gente consegue, não tem problema, não. Então, a gente atualizou e vai migrando aos poucos, né? Porque foi uma grande mudança mesmo. Eles criaram uma jam para manter a compatibilidade. Né. Então, eu vou dizer que é quando ele fecha, como é que fica essa parte de conta mais fácil, mais fácil, mais fácil, né? Como é que você trata a parte do teste? É, esse é também um outro princípio dele, assim, né? Porque a gente realmente consegue fazer teste unitário para aquela regra de negócio, né? Então, a gente consegue realmente testar ali a questão do boleto, uma duplicata. Então, a gente consegue realmente compactar essa parte, né? Esse é o objetivo. E é bem fácil também fazer a injeção de dependência. Nos parâmetros, você pode passar e utilizar dentro dele. Então, o que você passar nos parâmetros, você pode utilizar. Mais alguém? Bom, galera, acho que é isso. Se alguém aí quiser, tiver mais interesse também, pode mandar a mensagem aí para nós. Gosto bastante de falar sobre esse assunto. Até se quiser mais exemplos e tal, a gente tem bastante lá. Boa. Beleza, muito obrigado aí. Valeu, valeu. Obrigada.